Para todos os parceiros tipo 7 que estavam aguardando esse vídeo, chegou a hora do 7 subtipo social. 7 social, o 7 do sacrifício social, o 7 do contratipo, lembrando que cada subtipo de Enneagrama tem o seu contratipo. E esse é o 7 que não parece 7, é o 7 anti-gula, é o 7 que vai contra a paixão da gula, contra o vice emocional. Lembrando, para você que está chegando agora nesse vídeo, que quando nós falamos do subtipo, nós estamos unindo o instinto dominante, nesse caso aqui agora, o instinto dominante social, com o vice emocional e a paixão do 7, que no caso é a gula. Eu sou o Meda, Marco Meda, e é um prazer enorme estar aqui com você no penúltimo vídeo da nossa série dos 27 subtipos. Depois desse, o próximo vídeo, o 7 sexual, e a gente encerra uma série linda de 27 vídeos, de 27 subtipos. Quando nós falamos do 7 social, a melhor palavra que traz é essa que eu comentei alguns minutos atrás. Sacrifício social, é o mártir, é o salvador do Enneagrama, é aquela pessoa que tem a capacidade de abrir mão do seu prazer pelo prazer do grupo. Abrir mão da sua felicidade pela felicidade do grupo. Como é social, vai sempre envolver uma questão, obviamente, do grupo. E como é um social, busca sempre a aprovação do grupo. Então, como estratégia, o 7 social faz exatamente isso. Abrindo mão daquilo que é prazer pra ele, porque todo 7 vai buscar o prazer na gula, por isso que esse aqui é o contratipo. Abrindo mão desse prazer pra ele, e criando algo que vai trazer um prazer pro grupo, uma felicidade pro grupo, ele espera que o grupo reconheça esse efeito dele, e que ele seja aprovado pelo grupo. Isso é o que dá prazer a esse 7 social, ser bem visto e ser valorizado pelo grupo. Quando a gente compara os três tipos 7 do Enneagrama, o 7 social é um 7 divertido, é um 7 alegre, como todos os 7s, mas em comparação acaba sendo um pouco mais sóbrio que os demais outros tipos 7. Existe sempre um quê de bondade, o bom menino, a boa menina, a boa criança. Essa questão de bondade do 7 social é uma bondade que ele busca pra receber aplauso em troca. Então, sempre há uma generosidade interesseira, uma generosidade em busca desse reconhecimento. O 7 social vai unir pessoas, vai juntar pessoas, vai unir pessoas pra viver uma grande experiência de aventura. Ele vai ser o grande animador de torcida, o animador da excursão, mantendo todas as pessoas do grupo animadas, integradas junto com ele. Ele quer e precisa sempre fazer parte de um grupo pra ser visto, mas ao mesmo tempo que ele quer fazer parte de um grupo, ele tem medo do compromisso dentro desse grupo, uma vez sendo 7, sempre vai haver essa fuga e esse escapismo com relação aos compromissos. O que torna aqui no social isso um pouco menor. De todos os tipos 7, o 7 social é o 7 mais compromissado, mais tarifeiro, mais trabalhador, mais ativo, mais produtivo. Vou falar disso um pouquinho pra frente. A grande verdade é que o 7 social, ele busca o prazer pra evitar a dor. Ele busca o prazer fazendo com que ele, então, abra mão do seu próprio prazer, satisfazendo as necessidades do grupo. Se o grupo estiver bem, se o grupo estiver feliz, ele vai estar bem. Por quê? Porque ele vai ser a pessoa que vai ajudar o grupo a superar a dor. Enquanto ele está ajudando alguém, trazendo felicidade pra alguém, ensinando alguém a superar a própria dor, inconscientemente ele está achando que está cuidando da própria dor. O 7 social apresenta o que Naranjo e vários autores do Enneagrama dizem de um caráter puro. O 7 social tem sempre esse caráter de generosidade, de compaixão. A melhor palavra que expressa isso é o caráter puro. E aí ele expressa uma certa raiva, uma raiva contra essa gula. Então, ele olha pra todos que executam a gula, principalmente os outros dois 7s, que usam a gula a favor próprio, no caso do 7 autopreservação, e a favor da outra pessoa, naquela gula incessante dele com a outra pessoa, também no caso do sexual. E o 7 social olha isso e tem uma certa raiva com relação a isso. Ele não gosta de explorar as outras pessoas, como é muito comum no autopreservação e muito comum no sexual. Então, ele decide, conscientemente, ser um antiguloso. E aí ele começa, então, a fazer sacrifícios sociais pra parecer ser um bom menino. O 7 social, então, entende que a gula é um desejo que sempre vai existir exploração por trás. E aí ele vai contra essa energia da exploração. Ele quer ser bom, ele quer ser puro e não agir com relação a esse impulso da gula, que é muito forte nos 7s. É uma pessoa que evita qualquer excesso. Então, ele vai contra essa estratégia da gula. Não quer dizer que ele não tem. Ele tem a gula. É uma luta incessante. É uma luta muito forte. É uma luta muito repleta de conflitos pra não mostrar essa gula. E aí ele acaba fazendo o bem pras outras pessoas. Então, ele luta contra o oportunismo que, por exemplo, o 7 autopreservação tem. Ele trabalha contra a tendência inconsciente de explorar essas outras pessoas. O que muitas vezes, quando a gente estuda o Enneagrama, a gente acaba tendo realmente dificuldade de perceber os movimentos de gula dentro do 7 social. Isso é extremamente importante entender. Ele vai sacrificar a própria gula. Ele vai sacrificar a própria gula pra trabalhar por um mundo melhor. É sempre importante entender que dentro do 7 social vai ter um ideologismo muito forte de construir um mundo melhor pras pessoas viverem. Um mundo melhor onde não haja dor e não haja conflito. Então, o 7 social vai trabalhar a favor de eliminar a dor das pessoas, a favor de eliminar o conflito das pessoas, porque uma vez que ele elimina a dor e o conflito das pessoas, ele acredita, então, que está atendendo os seus próprios desejos, os seus desejos realmente de não ter dor, não ter sofrimento. E aí ele começa a criar uma visão mais altruísta. O 7 social, ele se esforça muito pra esconder essa gula através, então, desse altruísmo, dessas generosidades que tenham interesse. Sempre por trás desse altruísmo, ele quer esse reconhecimento, ele precisa desse aplauso pra buscar suprir uma necessidade de um valor interno que existe aqui dentro. É como se essas ações altruístas purificassem a culpa que esse 7 social tem por uma atração pelo prazer de agir contra os interesses próprios. Ele tem um desejo incessante de atender os próprios desejos, mas quando ele atende os próprios desejos, ele se sente culpado. E aí, na hora que ele está olhando pra ele, cuidando dele, ele passa a não se permitir cuidar dele, começa a sentir culpa e é impedido imediatamente a fazer alguma coisa pela sociedade. Fazer alguma coisa pelo grupo como uma estratégia de reduzir essa culpa interna de estar trazendo prazer pra si. Autopreservação não tem culpa alguma de sentir prazer e, obviamente, o sexual também. Isso é o que difere o 7 por não parecer 7. Quando a gente costuma dizer que o 7 social não parece 7, não é porque não parece 7 por conta da euforia, da alegria, do positivismo, não. Isso todos os 7s vão ter. Ele não parece 7 por conta desse bel prazer próprio que é o que a gula, o pecado, o vício emocional da gula traz. Ele pode ser, então, puro demais. E alguns 7s sociais acabam desenvolvendo uma necessidade de se preocupar com essa pureza, inclusive no corpo, na alimentação, na dieta. Alguns 7s sociais vão buscar essa vida mais natural e vão se parecer, em alguns momentos, com uns 5, fazendo disso um grande ideal de vida, querendo viver com menos, mas lembre-se sempre, é uma estratégia de mostrar isso pro mundo aí fora. Ele costuma dar muito mais pros outros do que pra si. Por isso, o contra-tipo, o contra-7, como uma forma de combater o desejo voraz por mais e mais e mais. Então, ele vai fazendo pelos outros. Muitas vezes, na maioria das vezes, o 7 social vai se confundir com o 2. A diferença é que o 2 está buscando um amor em troca, esse aqui está buscando um reconhecimento em troca. Isso difere um pouquinho. É mais ou menos assim, o 7 social está numa festa, ele quer o maior pedaço de bolo, ele tem o desejo pelo maior pedaço de bolo e ele sabe que ele quer o maior pedaço de bolo, mas ele imediatamente, com um instinto social de sacrifício, ele abre mão do maior pedaço de bolo e pega o menor pedacinho ou deixa pra depois. Então, ele tem uma ânsia pelo primeiro, mas ele deixa depois. Ele assume responsabilidades pelo grupo. Muitas vezes, ele centraliza coisas que o grupo não consegue fazer. Não consegue fazer, daqui que eu faço. E como ele é muito rápido, como ele é muito prático, como ele é muito ativo, ele adia as suas necessidades, as suas vontades pra cumprir as responsabilidades do grupo, adotando o que a gente chama de um ideal pelo serviço. Ele tem uma noção clara, o 7 social, que está ali pelo serviço, por algo maior. Então, ele tem uma disposição pra ser útil, está sempre disposto, sempre pronto pra atender as necessidades das outras pessoas. Por quê? Porque ele quer sempre transparecer uma imagem positiva. Ele quer diminuir os conflitos e sofrer menos. E quando ele transparece essa imagem positiva, ele acaba criando dívidas nas outras pessoas. Então, ele faz pelas pessoas, esperando que as pessoas vão também fazer por ele. E ele gera, muitas vezes, nesse sentido, relacionamentos que acabam ficando superficiais. Porque há sempre uma negociação. Existe uma negociação muito forte. O ego. O ego vai aparecer. Todo 7 é autorreferencial. O 7 é egoísta. Então, o ego vai aparecer porque ele quer ser considerado bom pelo sacrifício. Então, vai aparecer esse ego que quer ser reconhecido pelo sacrifício que está fazendo. Jamais passa pela mente de um sexo social fazer algo e não ser reconhecido por aquele algo que ele fez. Então, ele está... É como se ele estivesse faminto de amor e de reconhecimento. Ele carrega uma criança do passado que teve dificuldade de enxergar esse amor nos pais. Que teve dificuldade de enxergar esse reconhecimento dos pais. E aí, de uma forma irracional, ele busca essa ânsia. Ele luta contra essa gula, mas não deixa de ser uma gula, pela essa fome que ele tem de amor e de reconhecimento. Tem uma necessidade neurótica de atenção. Tem uma necessidade neurótica de admiração. A palavra admiração cai ainda melhor aqui para definir o sexo social. E aí, ele usa o sacrifício para camuflar os seus defeitos e as suas deficiências. Ele não permite que apareçam os seus defeitos e as suas falhas. Afinal de contas, ele estava sendo sacrificado, salvando a vida de algumas pessoas. Ele parece o 2 porque ele adota esse papel de ajudante. Um sexo social está sempre apoiando, ajudando. Ele está sempre sendo alguma coisa para as outras pessoas. Muito indulgente, muito generoso, servindo e se preocupando sempre com outras pessoas. Como ele não gosta de sentir dor, então ele ajuda na dor do outro, como uma forma de projetar a dor dele nas outras pessoas. Enquanto ele está cuidando da dor da humanidade, ele não está precisando cuidar dessa dor interna que ele tem aqui dentro. Nesse sentido, o sexo social vai ser um dos tipos do enneagrama que mais se dedica ao trabalho, a essa grande missão, a essa grande obra. Então, é sempre um trabalhador muito forte que se entrega prontamente para tudo. Qualquer pedido que se faça com o sexo social, rapidamente ele já sai e ele já executa. Como o sexo, todos os sexos que é um pensamento muito rápido, um pensamento muito acelerado, o sexo social executa tudo de uma forma muito rápida e sai na frente fazendo isso. E mais do que isso, quando ele sai na frente executando, ele ainda não se conforma porque as pessoas não estão executando no tempo dele, na velocidade dele. Se ele está se sacrificando por algo, como é que as pessoas não estão se sacrificando com relação a isso? E aí, ele acaba sendo egoísta nesse sentido, porque tem um tabu interno dentro dele, tentando curar uma criança do passado, da criança boa, que precisa ser uma criança boa para os pais, para a família. E aí, ele acoberta esse desejo que ele tem de suprir as suas necessidades e os seus prazeres, trazendo essas necessidades para as outras pessoas. Então, é um set que reclama. Um set social é um set que é positivo, mas ele tende a reclamar das pessoas quando as pessoas não se comprometem. Como ele vê o mundo como um grande compromisso social, ele acredita que as pessoas vão estar se comprometendo de forma exagerada como ele. E aí, ele passa a reclamar das pessoas que não se comprometem e não se dedicam suficientemente com o tamanho e energia como ele tem. Nessa forma, ele projeta essas suas dores nas outras pessoas, ele projeta a sua culpa nas outras pessoas todas. É um set julgador, é um set que julga as pessoas, então, por elas não se comprometerem, e ele acaba desconfiando dele mesmo. Ele acaba percebendo, em um momento, que toda essa bondade social que ele está criando é para ele receber alguma troca. Então, ele buga, em alguns momentos, percebendo que ele mistura altruísmo verdadeiro com o interesse próprio, o interesse de reconhecimento. Cria isso tudo de escamba para um idealismo muito grande. O set social é muito idealista, então, ele mistura a ilusão das boas intenções com aquilo real que realmente vai mudar a humanidade. Isso, para o set social, é uma droga, uma droga intelectual. É o tempo todo se drogando intelectualmente e pensando como posso me manter em ação pelo mundo? Como posso estar em ação pelas pessoas? Como posso estar fazendo as coisas para construir uma humanidade melhor? Nesse sentido, acaba sendo extremamente ativo. É o mais ativo do Enneagrama, porque ele está continuamente criando ideais, criando ideias de desejo de mudança desse mundo. Passa a ser, então, idealista, passa a ser, então, dedicado, altruísta e com muito sacrifício. De forma com que ele possa ser mais acertável pelo grupo. Tem um medo, uma neurose de não reconhecimento, de não ser aceito. Então, ele passa a criar tudo isso e aí acaba racionalizando muito as ideias. E ele faz um negócio mais ou menos assim. Quando ele cria essa racionalização ideal, ele se dota, ele se fortalece em crenças próprias e passa a acreditar que as suas crenças são as corretas. Quando ele percebe que as crenças dele estão erradas, ele apresenta rapidamente uma nova crença, uma nova ideia, dizendo, então, que ele evoluiu. E que essa nova ideia é uma evolução dessa ideia antiga e não tem problema nenhum de mudar de ideia, de mudar de opinião e ainda vende essa ideia extremamente persuasiva para as pessoas que essa nova ideia passa a ser uma evolução da velha ideia que ele tinha. Ele pode sentir pânico. Ele pode sentir pânico velado com relação à perda do seu idealismo. Quando ele percebe que as pessoas não estão seguindo esse grande ideal dele, ele vai temer acabar na apatia e no vazio, na grande angústia que todo sete tem. E você que é sete sabe muito bem como é que funciona isso. Portanto, o sete social é muito o filme Sérgio, da Netflix, o grande diplomata da ONU. Para mim, aquele é o maior exemplo de sete social. O diplomata é o sete social. O sete social acredita que ele está sempre vivendo uma grande missão. O sete social acredita que ele está no mundo por uma missão de ser o salvador. E aí, ele acaba sendo algumas vezes ingênuo, algumas vezes irrealista demais com relação à humanidade. Porque ele passa a acreditar que a humanidade vai atender aquele desejo ideal dele e muitas vezes não. Ele incorpora algumas características comportamentais que a gente chama de características juvenis. Ele é provocativo, provoca as pessoas para essa mudança ideal. Ele é extremamente culto, é um sete que aprofunda nos seus estudos. É um sete e, ao mesmo tempo, simplista. Gosta e resolve as coisas de uma maneira simples. Como é que resolve isso, 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 isso? Faz isso, faz isso, faz isso. Pronto. É só isso. E aí, ele usa essa simplicidade para resolver as coisas. Muitas vezes acaba tendo preguiça. Preguiça porque ele gosta do conforto. E, ao mesmo tempo que ele acessa essa preguiça e o conforto, ele se sente culpa de tudo isso. Então, inconscientemente, o sete social tem um amor ao conforto, um amor ao narcisismo. É muito forte esse narcisismo no sete social, mas é inconsciente também e acaba acessando essa preguiça. É visionário, está sempre olhando anos-luz à frente, está sempre enxergando algo ali na frente, porque ele está sempre procurando imaginar um mundo melhor, criar um mundo melhor, um mundo mais livre, um mundo mais saudável, um mundo mais pacífico. É muito a cultura da nova era, dessas novidades todas, isso estão incorporados dentro do sete social. E aí, ele pode fantasiar um mundo perfeito, que muitas vezes não existe. Essa fantasia de mundo perfeito acaba tendo todos os setes aqui, ela é muito forte. Três pilares, três pilares da personalidade desse sete. Idealista, entusiasta e habilidades sociais. Ele tem habilidades sociais muito grandes, sempre um grande entusiasta das ideias e sempre muito idealista. E aí, ele tende a manipular as pessoas através desse idealismo, e ele convence as pessoas através, principalmente, do entusiasmo. Ele vai manipular as pessoas através desse entusiasmo, aparentando sempre muita alegria, muita jovialidade e temendo um pouco a dissonância e um pouquinho esse conflito. Nos relacionamentos, ele se sente aprisionado pelo forte desejo de não fazer com que o outro sofra. Então, tudo aquilo que vai gerar sofrimento para o amado e para a amada, tudo aquilo que vai causar dor para o amado e para a amada, ele vai guardar, ele vai reter e ele vai suprimir tudo isso, até que chegue o momento que há uma grande explosão. No relacionamento, pode ter também medo do compromisso muito sério, e procura sempre um amor que é puro e romântico, porque ele acredita que é puro e romântico. Coloca-se, muitas vezes, numa posição arrogante no relacionamento, achando que é melhor e mais puro e mais evoluído do que o amado e a amada, e que gostaria que a pessoa fosse assim também. Como eu comentei, pode parecer um dois do Enneagrama. Espero de verdade que esse vídeo do Sete Social colabore para você, para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento, você que mergulha comigo dentro da possibilidade do conhecimento sagrado do Enneagrama. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais. Para não confundir com o Dois, o Dois olha para o outro, o Sete olha para ele. Mesmo que ele é social, ele está fazendo coisas para o outro, mas é porque ele quer algo aqui. Então, ele é a autorreferência. Isso é muito importante. Diferente de um Dois, esse Sete quer aplauso. Ele quer, sim, ser visto por aquilo que ele está fazendo. Às vezes, por esse idealismo e por essa pureza, pode parecer com um tipo 1. A diferença é que o tipo 1, certo é certo e pronto e acabou. Já o Sete Social, basta o consenso e está tudo lindo e maravilhoso. Entra no grupo do Telegram, aqui embaixo o link, para você ter acesso ao Mind Map. E no próximo vídeo, o último vídeo da nossa série do Sete Sexual. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!